Olha só gente, o Brasil deve bater recorde de exportações de carne bovina nesse mês de julho. Nas três primeiras semanas do mês, o país vendeu por dia cerca de 7.300 toneladas, o que significa um aumento de quase 30% em relação ao mesmo período do ano passado. A previsão é de que esse mês tenha fechado a produção com cerca de 160 mil toneladas de carne bovina. A China continua sendo nosso principal cliente, mas será que esse cenário de crescimento deve se estender para os próximos meses do ano? E os nossos pecuaristas estão aí aptos a atender esse possível aumento de procura? Quem respondeu esses questionamentos para a gente foi o Tiago Bernardino, que é consultor em pecuária e também é pesquisador do CPEA, que é o Centro de Pesquisas Agrárias ligado à Universidade de São Paulo. Vamos acompanhar como foi a minha conversa com ele. Então, gente, a gente está aqui com o Tiago Bernardino, que é um nome nacional da pecuária, consultor especialista, e é um prazer estar recebendo. Tudo bem, Tiago? Tudo bem. Olá a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês na Meio Norte. Olha só, Tiago, a gente vê aí o Brasil, a gente sempre vem falando aqui, não pode deixar de falar, porque é um fenômeno. O Brasil, num momento de pandemia, nós registramos aí no primeiro semestre desse ano, 15% de crescimento na pecuária. E quando se esperava uma retração dos setores, a agropecuária como um todo, ela mais se movimentou. Nós, na verdade, passamos a exportar mais, vender mais. Há uma realidade do consumo interno que a gente vai tocar também. Mas eu queria que você primeiro dissesse como você avalia essa reação do setor. Ela era esperada? Você acha que ela vai se manter no pós-pandemia? Nós vamos continuar vendendo mais? Qual é a sua avaliação? Muito bom. É uma pergunta importante, uma pergunta bacana. Eu vou só dar alguns passos atrás. Mas sempre que a gente tem, sempre que o mundo passa e o Brasil não está alheio a isso, por crises, guerras, a gente vai pegar a Guerra Mundial, a crise financeira em 29, mas também a crise do petróleo na década de 70, a crise financeira em 2008. O produto que mais valoriza na sequência, ou podemos dizer a comode que mais valoriza, eu estou falando de comode, petróleo, laço, ouro, alimento, é o alimento. O mundo, ou as pessoas ao redor do mundo, é o primeiro produto de item básico a ser consumido. Eu não deixo de consumir o dia todo. Eu preciso, na verdade, consumir o dia todo. Então, ou uma vez ao dia, quem não tem condição. Em contrapartida dos outros produtos. Esse é o primeiro ponto. Então, evidentemente, a gente não tinha esse cenário no começo do ano, de uma pandemia, e a pandemia também causa todo esse processo. Mas, quando eu tenho todo esse movimento, realmente, eu tenho uma expressividade maior, uma valorização no agro, no geral, e na pecuária também. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você questiona, e quando você menciona muito bem, era esperado uma retração ou não, um crescimento. Se a gente traçar os últimos cinco anos, para não ir muito longe, o agronegócio, desde a crise lá da última, crise política econômica, da mudança de governo, do impeachment, o agronegócio é que vem sustentando as contas nacionais. Então, a gente passa por problemas de gastos excessivos, seja no âmbito do governo, seja não investimento em indústria, e o agro vem mostrando esse crescimento. Esse é o primeiro ponto. E ele continua. Tem várias figuras, vários memes, do agricultor segurando o Brasil, outro ator puxando o Brasil, do atoleiro. É isso que acontece. Agora, logo que a gente tem o governo atual, isso é importante destacar, não a questão do governo, do político, mas a gente tem um Ministério da Agricultura muito forte, muito atuante. A gente tem um Ministério da Agricultura muito técnico, que ela fala, ó, carta branca para trabalhar. Então, a gente tem um Ministério que a gente precisa sempre evoluir, sim, mas que abriu mais mercado, buscou uma diplomacia maior, junto com o mercado dos exportadores, ou importadores, mas também buscou trabalhar a questão de plano agrícola, a gente tem um maior plano agrícola com as menores taxas de juros. Poderia ser melhor, Tiago? Poderia. Mas, então, o que a gente tem, para a gente resumir? Primeiro, a gente tem um mercado, a gente está num setor que responde mais rápido quando eu tenho um problema de crise, de pandemia, de guerra, assim por diante. Então, esse é um ponto importante. Os outros dois pontos que eu destaquei aqui, nos últimos cinco anos o agro sempre se destacou, e vem se destacando, sim, pela questão da pandemia, porque é o produto de alimento básico, mas também por essa organização do setor, por essa representatividade que cada vez mais, sim, a gente vem vendo, vamos dizer assim, de lá de Brasília. Ah, Tiago, mas eles não plantam, eles não criam, eles não plantam. Sim, aí é outro ponto. Aí tem que se destacar o agricultor brasileiro, o pecuarista brasileiro. Sim, estão buscando tecnologia, vem buscando cada vez mais aumentar a produtividade, e isso tem que ser destacado. Aposta, né? Ele aposta, né? O agropecuarista brasileiro, ele aposta, e você fala muito bem quando você fala em tecnologia. A gente pode até destacar o papel da Embrapa nisso, né? Que de anos para cá, vem cada vez mais evoluindo, não é isso? Apresentando essas técnicas novas. Perfeito. A Embrapa, como um instituto nacional de pesquisa, buscando novas tecnologias, cultivares, assim por diante, tem um papel fundamental. Eu costumo dizer que um país que queira crescer, o país produtor que vai crescer, tem três grandes saídas. A primeira, infraestrutura. A gente sabe que tem que melhorar muito no Brasil, vem melhorando, mas tem que melhorar muito. Infraestrutura, capital humano, as pessoas têm que buscar desenvolver. O investimento na educação é fundamental. E tecnologia. E no agro, a gente pensa. A Embrapa, assim como o nordeste, o norte do país, o sul, o sudeste, no geral, temos centros de pesquisa também, mas a Embrapa, realmente, pela amplitude territorial, nacional, é muito importante nessa inovação e transferência de tecnologia. Tiago, vamos falar um pouco da China, que é o nosso principal cliente. No início, a China começou a comprar muito, depois houve aquela questão sanitária, ela suspendeu alguns frigoríficos, mas há uma expectativa ainda maior, como vocês sempre frisam, especialistas no mercado, para o final do ano, que essa compra maior da nossa carne acontece entre setembro e dezembro. Qual é a situação atual da nossa relação com a China depois da suspensão, com alguns frigoríficos, ela voltou a comprar? E o que eu acho que você espera? Você acha que vai haver um crescimento maior nesses três meses finais do ano? Boa, outra boa pergunta. Acho que a bola da vez, né? A China, que para a pecuária, foi a cereja do bolo lá em novembro do ano passado, quando o preço disparou. A gente tem um cenário muito interessante em relação ao país asiático. Quando a gente pega o globo, o mundo, a China olha, eu preciso de alimento, porque eu tenho um problema de peste suína africana, eu tenho um problema de influência aviária, eu tive um foco de aftosa, então eu preciso de carne, não tenho mais espaço para crescimento, eu tenho um problema ambiental sério. Ótimo, então eu vou comprar carne no mundo. Ela olha para o resto do mundo todo, fala onde que eu consigo comprar quantidade e qualidade e a custo baixo. Estados Unidos, Brasil. Tiago, mas a Argentina produz. Produz, mas sem limite geográfico, tem toda uma questão política interna, elas estão resolvendo. O próprio Paraguai, a Austrália tem problema de seca, Índia teve também problema da questão sanitária, ideológica, religiosa, assim por diante. Então não tem muita saída para a China. E a China, olha, ela briga com os Estados Unidos, ela se volta toda no Brasil. Então ela começa a comprar muito produto brasileiro. Ah, Tiago, mas o nosso real está depreciado, valorizado, desvalorizado. Sim, esse é um fator importante. Então os nossos produtos ficam mais atrativos, mas também, como eu falei, com a briga comercial China, ela se volta para o Brasil. Isso é bom, pontualmente é bom, enxuga, ajuda o nosso mercado, ajuda as nossas cadeias. E daqui para frente? Só pergunta, o que você espera? Em 2018, realmente, ela comprou muita carne em setembro. Em 2019, ela comprou muita carne em outubro, daí a gente teve o repique de preços, o gatilho. Eu acredito que ela deva voltar a comprar mais no final do ano. Por quê? Porque ela compra, fazer estoque por ano novo dela, que é sempre no final de janeiro. Então ela compra, é um mês de transporte até chegar lá na China, estocagem, distribuir. É um continente, a China. Então por isso que ela faz esse movimento. A grande questão é o seguinte, a China vem comprando muito. Provavelmente esse mês de julho a gente bata o recorde mensal histórico. A gente está falando de mais de 160 mil toneladas, quase, já para fechar essa semana. Então a China já... É uma média diária, eu estava vendo que a nossa média diária está de 7,3 mil toneladas, não é isso? Perfeito. É isso daí. Se a gente vender mais cinco dias aqui, a gente ultrapassa 170 mil. A questão é, e se o câmbio valorizar, se o real valorizar, a China vai continuar comprando... De que forma o câmbio é influenciando essas negociações? Esse ano, sendo super sincero, e não colocando, não criando expectativa positiva, mas também o ano que vem não criando menos. Esse ano não tem muita saída, porque a China, ela precisa da carne, ela está abrigada com os Estados Unidos e não tem mais carne no mundo. É o Brasil. Então ela vem para o Brasil. Se o câmbio sair de 5,20 para 4,80, realmente vai ter negociações, mas não vai haver um grande movimento. Pode cair um pouquinho, mas o volume, o patamar vai continuar muito elevado. Pode ser que não tenha uma compra excessiva para o final do ano, mas eu acredito que sim, vai se manter. Outro ponto importante é, o que vai acontecer? Um ponto bacana para a gente começar a pensar é na próxima eleição dos Estados Unidos, que é agora no final do ano. E se o Trump sai? Se o Trump sai? E o próximo governador lá dos Estados Unidos, o presidente, ele vai sentar com a China, ele vai negociar com a China? Eu vou exportar mais soja, mais milho ou até mesmo proteína? Pode ser. Então é um ponto para a gente ficar atento. Eu falaria para o agricultor, para o pecuarista brasileiro, ficar atento ao câmbio e essa eleição americana, que pode sim trazer novos cenários, sim, exatamente para o ano que vem. Mas no médio prazo, no curtíssimo e no médio prazo, a China depende do nosso produto. E mesmo na sua própria introdução, perdão, você falou da suspensão. Ela suspendeu 5, 6 frigoríficos, num montante de 104, é muito pouco, mas já voltaram a comprar. Por quê? Ela depende da nossa carne. Eu queria agora te perguntar uma coisa. Na contramão desse cenário, enquanto a gente cresce em exportação, há uma redução no consumo interno. 70% hoje da nossa produção é para ficar no Brasil, mas a questão do poder aquisitivo das pessoas, com desemprego, muitos negócios, empreendimentos como hotéis, restaurantes que não funcionam, isso fez diminuir essa nossa demanda de consumo interno. As exportações terminam compensando isso? Como é que você vê essa questão, Tiago? Você usou uma palavra boa, interessante, é uma compensação. Eu acredito que esse ano, sim. Eu acho que as exportações vêm compensando, a China vem compensando esse movimento. 70% da nossa carne, 70% da nossa carne fica aqui e a gente tem um problema de renda. Foi até já falado pelo governo que talvez tenha um problema sério a partir de setembro em termos de desemprego, porque vai minguando ou ajuda. Infelizmente, tem um limite. Como eu falei, a gente vem de uma crise, de mudanças de governo, precisando aplicar reformas e não tem muita saída. É por isso que eu anseio de voltar realmente e girar a economia. Esse é um ponto. Então, o consumidor, ele retrai, porque realmente só falta renda, eu saio de uma carne bovina, eu vou para um frango, eu vou para um ovo, eu vou para uma carne suína, uma carne ovina, independente das regiões até mais competitivas de uma carne bovina. Então, há essa troca de consumo. Então, o mercado consumidor brasileiro interno, deve ser mais enfraquecido em contrapartida de umas exportações firmes. E os pecuaristas brasileiros estão preparados para atender essa demanda de fora? Eles estão e vêm se preparando. E vêm se preparando. Eu acho que tem muita coisa a ser feita, mas o pecuarista, ele aprendeu que apesar de todo esse movimento de eu compro mais um ano, compro mais em um período do ano ou no mês, assim por diante, Rússia fecha, entra uma China que seja. O consumidor, o produtor brasileiro, ele sabe que ele tem que produzir mais arrobas, ele tem que produzir mais quilogramas de carne para reduzir custo e sabe que o brasileiro também aprendeu a comer carne. Por mais que a gente tenha essa questão de renda reduzida, o brasileiro, ele quer mais qualidade. Ele vai talvez comer menos, mas a qualidade ele sempre vai querer. Então, o pecuarista, ele sabe dessa importância de colocar, sim, qualidade, tecnologia dentro da produção. Então, ele está preparado, realmente, tem espaço ainda para o crescimento, a gente acabou de falar de tecnologia, de pesquisa, como a Embrapa, é preciso continuar desenvolvendo, mas o pecuarista está preparado, sim. Hoje, o preço da roupa está variando, 220, já achei que pode chegar a 225. Você prevê uma explosão com essa oferta, aliás, com essa procura maior, pode haver uma explosão de preços, pode haver um aumento para chegar a 250, arroba. Qual é a sua previsão? Qual é a sua visão sobre isso? Essa é a pergunta feita todo dia, uma pergunta do milhão, podemos dizer assim. eu acho que a gente tem espaço para crescimento, evidentemente, a gente está falando fecha ontem o preço de São Paulo, 226, é um preço muito forte, sabendo que a gente, mas a gente tem que lembrar sempre, são os efeitos, a gente está sem, você falou um termo aí, a oferta, a gente não tem oferta, então é oferta e China, juntos, deixando o mercado equilibrado, a gente vai entrar em julho, terminando julho agora, mas entrar em agosto com baixa oferta. Eu acredito ainda que em agosto eles se sustentam. A grande questão é o volume de animais confinados que o Brasil central ia confinar muito gado de agosto a dezembro, e muita gente jogou para confinar no final do ano. Isso não quer dizer que vai cair o preço, não estou falando isso, porque a gente tem a mão da China que vem enxugar, mas esse equilíbrio é importante. Eu acredito sim numa rouba dos anos e 30, Thiago, está faltando pouco tempo, eu acredito sim, mas se a gente colocar 250, não sei o que a China compra muita carne, porque 250, se eu pegar uma alcatra, um corte aí que é padrão, não estou falando nem uma picanha, um contra filé, filé mignon, nem um coxomoro, uma alcatra, uma alcatra 250, muita gente sai do mercado. Quanto que vale no mercado uma alcatra de um boi 250? A não ser que a China compre toda a alcatra, então. por isso eu estou colocando esse ponto para a gente balancear, então se o câmbio cai um pouco, se o boi gordo sobe um pouco, há um equilíbrio, mas eu acredito sim num horizonte muito firme e positivo para a pecuária esse segundo semestre, podendo sim ultrapassar os 230, sim. Mas não chegando a tanto como a 250, porque pode prejudicar, não é isso, as vendas? Sim, vão haver pecuaristas, por exemplo, hoje a gente tem pecuaristas que estão vendendo a 225, mais uma premiação de 15, 10 arrobas, já chegando a 240, provavelmente, acredito que possa alguns pecuaristas vender, conseguir esse preço. Por exemplo, se a gente pega no estado da Bahia, hoje está sendo negociado a 235, 240 uma arroba. Por que lá esse valor? Muito por causa de oferta restrita, eu tenho muita compra de animais de reposição de outros estados e também a compra do montante de carne ofertado. Tenho o abate de animais que é colocado em outros estados, por exemplo, eu tenho pecuaristas de São Paulo, de Minas e Goiás, que vão buscar gado na Bahia para fazer o confinamento, porque o custo aqui está muito alto e isso reduz a oferta lá, inflaciona o preço do boi, inflaciona o preço da carne, então tem esse movimento. Apesar de todo esse cenário negativo, a gente vê alguns estados sim com preços maiores, então eu acredito que alguns estados sim podem chegar, até alguns produtores receber por premiações, etc. Mas a média nacional, eu acredito que possa sim passar 230, mas sempre, ele cada vez mais vai se acomodar. Vamos avaliar então agora os outros mercados também de proteína, frango, suinocultura, ovos, como é que está esse mercado? Também houve o crescimento, carne de porco principalmente. O suinocultor depois de dois anos até o final de 2018, onde houve uma redução de produção porque realmente teve uma crise no setor entre 2019 e lógico 2020 com, de novo, com uma China, com problema chinês, com peça suína, mas outros países também e a China precisa comprar esse produto. Então, desde 2019, mas principalmente esse ano com a pandemia, houve um crescimento muito forte. Preços recordes, exportações recordes, então é um setor também que está se destacando em exportação juntamente com o frango. O frango é aquela carne que é, vamos dizer, mais consumida hoje no Brasil pelo custo baixo, pela questão do efeito saúde, mas também pelas exportações. Se a gente exporta algo em torno de, em média, 150 mil até um pouquinho menos toneladas de boi, carne bovina por mês, a gente está falando de mais de 300 de frango muitas vezes, então é um volume muito grande, o Oriente Médio compra a nossa carne. Então, são dois setores que estão já bem estruturados, principalmente o frango, mas os suínos cada vez mais com as exportações para a China. A suínocultura tem que tomar cuidado daqui uns dois anos, o ano que vem acredito que não, 2022, porque a China já está se reestruturando, a China é a maior produtora de suínos do mundo, teve o problema Aliás, está comprando nossos grãos para a criação dos pocos, né, de lá. Perfeito, soja, e eles vão se reorganizar, eles vão continuar, porque é uma carne estratégica para eles, o governo dá subsídio para manter o produtor no campo lá, suínos. Então, mas é um setor que tem um cenário interessante nos próximos meses, sim, continua, graças a Deus. Agora, e o ovo? O ovo é aquele produto muito barato, ele pode ser usado para o consumo direto, até mesmo subproduto, pão, uma massa, e mais que vem se mantendo. Na pandemia, tanto o ovo como o leite foram os que mais valorizaram no começo, lá no final de março, começo de abril, né, teve a questão da quarentena, perdão, da quaresma também, da quaresma, que sempre a gente tem um volume maior de consumo de ovo, né, por causa aí do período cristão, mas o ovo vem se mantendo firme, eles não aumentaram a produção, porque tradicionalmente segundo semestre o preço do ovo cai, então eles mantiveram a produção e por ser uma proteína barata, houve valorizações atrás de valorizações, então são setores que vem se destacando, seja pelo mercado externo, seja pelo mercado interno bem aquecido, por causa do preço barato. Eu, só boas notícias, eu acho, né, para o nosso mercado agropecuário, as avaliações são boas, no momento em que a gente sabe que o mundo vive uma crise econômica, né, e que outros setores do Brasil também vivem, estão em crise, né, então para a agropecuária há previsões boas, pelo menos até o final do ano, e eu espero, Tiago, poder voltar aqui com você ainda esse ano para a gente já fazer uma avaliação do mercado para 2021, tá bom? Sim. Digo, convite para você. Convite, aceito, é um prazer estar aqui com vocês, é importante a gente passar informação, né, até pela importância do trabalho. Para finalizar, eu queria que você deixasse um recado para os agropecuaristas, principalmente os pecuaristas, né, nesses próximos meses aí de trabalho. Ótimo. Então, como você disse, a gente está, não vou dizer numa ilha, mas a gente está num setor que realmente vem se destacando em detrimento dos outros, a gente está falando de alimento, e o recado que eu deixo para os pecuaristas para o final do ano, para o ano que vem, é que o movimento de preço é cíclico, gente. O movimento de preço agropecuário é cíclico. Eu acho que vocês têm que olhar para dentro da porteira, para a fazenda de vocês, ter um bom controle dos números, de custo, porque o preço, ele pode oscilar. Vou ganhar mais num período, vou ganhar menos. Mas se eu tiver um custo ajustado, eu tiver uma produtividade maior, com certeza, sim, a sua margem de produção sempre vai ser positiva. Então, o meu recado é esse, vocês vão ganhar com preços em determinados momentos. Esse ano, esse é o momento de ganhar com preço, mas vão vir anos que vocês não precisam ganhar com produtividade. Então, aproveitar esse momento bom, arrumar a casa e saber que vai ter dois, três, cinco anos positivos para frente, tá bom? Esse é o meu recado, um prazer participar desse programa, e fico já registrado aqui a minha volta até o final do ano, sim. Obrigado. Ok. Obrigada então, tá bom, Thiago? Um abraço a todos.